Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje é um dia de sol, resolvemos tirar uma foguinha aí algumas horas aí e vamos lá no rio, pessoal, pescar naquele rio que a gente mostrou esses dias, né? Vamos lá pegar uns lambari lá, ver se eu ainda sei pegar alguma coisa ainda, né? O carlinho eu sei que ele já é treinado, vive só no rio mesmo pescando, daí, mas eu vou ver se a gente pega lá, ver se pega um pouco de lambari lá. Acompanhe o vídeo aí, pessoal, vamos dar uma caminhada aqui lá em cima, ok? Vamos lá. Os pés de jacatirão, coisa mais linda, né? Lindo, lindo, aqui as estradas aqui, o mato aqui, tem muito dessas árvores aqui, ó. Olha aquelas ali, tá mais florido, hein? O jacatirão, e a gente mostrou em um outro vídeo, nós nem, eu nunca nem tinha ouvido falar nesse nome, e a turma falaram que é o Manacá da Serra, né? E eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, né? Então, pessoal, hoje nós vamos andar por dentro desse mato ali, né? Onde tem o rio que nós já mostrou, então agora nós vamos mostrar hoje até um pouco mais, né? Vamos pegar aquela parte que nós mostrou em um outro vídeo, que é no bambu amarelo, né? E vamos pescando aqui, rio acima aí, conversando, pessoal. Esse hoje rende alguns lambari. Isso aí. Amanheceu um dia de sol hoje, aí fica assim meio... Um pouquinho. Meio turvo, assim. É isso aí. Mas já o dia de sol, o comecinho do sol já deu uma animada na gente. Parece que já tem gente pescando lá, que eu tô escutando um cachorro latindo ali. Mas é isso aí, vamos lá, pessoal. É isso aí. Vamos lá. Pessoal, eu vim tirar uma minhoquinha aqui, ó. Eu vim tirar uma minhoquinha aqui. O rio é ali, ó. Bem pertinho ali. Acho que vocês estão conseguindo até escutar o barulho da cachoeira que tem ali. O pai tá tirando um pouco de minhoca aqui pra não começar a pescar. O pai já tá quase acabando de arrancar as minhoca ali, ó. Tá bom, depois ele acaba mais um pouco. É, conforme vai ser na pescaria, ainda vai pegando mais. Vai ter uma fugindo aí, ó. Ó o potinho do pai aí, ó. É, eu não gosto de andar com as mãos ocupadas. Aí eu faço um picuazinho assim, ó. Olha que bacana, gente. Coloca na cinta ali, anda com a minhoca ali. Coloca na cinta. Põe um pouquinho de terra pra ela não fugir. E tá feito. E pescaria, né? Aliás, butuca comendo as minhas ali. É, butuca. E essa época agora, butuca. As varianzolas deixei lá? É, as varianzolas lá na beira do rio. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos pescar. Vamos ver se vai render alguma coisa. Tá aqui nossa madeira de selfie aqui, ó. É. É uma madeira, né? Um cabo de vassoura, né? É, um cabo de vassoura. O negócio aqui pra ficar mais longe assim. É, uma gambiarra que eu fiz outro dia, quando eu fiquei sozinho pra gravar vídeo. Aí uma biarra que deu muito certo. Deu uma biarra que deu. Aí, ó. Fica ela lá no chão, lá e pronto. Fica ela aqui. Lá. Fica ela lá. Levanta assim. Coloca o celular ali, ó. Pronto. Pessoal, se for um acaso, a gente não vai gravar tudo que a gente vai fazer. Pode ser que a gente perca algum lance de pegar peixe. Eu não vou poder gravar muito, por conta que o meu celular, como eu falei em outros vídeos, meu celular tá meio que dando problema, sabe? Então, ele tem hora que a gente não pode gravar muito com ele, que ele para, como quer gravar mais. Então, a gente vai gravar de pouquinho, tá bom? Já tem uma vara de anzol que alguém deixou aqui, ó. Fui eu da outra vez que eu tava pescando, eu deixei aí pra alguém que quiser pescar. Então, vamos assiar os anzol, depois a gente volta aí, pessoal. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Ó o rio lá, pessoal. Bomboeira amarela aqui, ó. É. Aí nós vamos pescar rio acima aí, né? Isso. Nós vamos pescar rio acima, pra lá. Um pouco pra baixo, um pouco pra cima. Isso. Nós vamos até ali um trecho ali. Nós mostramos direitinho pra vocês aí, tá bom? Os trechos que nós conseguimos. Aí já tá pescando ali, ó. Eu vou me juntar aí. Tá me descando. Eu vou me juntar aí. Aí. Agora vamos ver se nós pegamos alguma coisa, pessoal. Deixei aqui. Pegou já um? Aí, ó. Vamos ver se nós conseguimos pegar alguns. Primeiro lambarizinho. Tá se batendo aí. Aí, pessoal. Eu não sei por que nós não estamos pegando, mas tem peixe. Eu tô vendo os peixe aqui no fundo do rio. O Carlinho tá lá do outro lado, lá, ó. O Carlinho tá lá do outro lado. Tá aí. Aí, ó. Catou um lá, ó. Ela tá no meio desse Napoleão aí. É capaz que rende mais mesmo. É. Vamos ver. Vamos ver o que que vai. É. Joga aí. E eu tô vendo os peixes e eles não tão pegando no anzol. Lambarizinho e carazinha pequena. Não é possível que nós não leve pelo menos uma dúzia de lambarizinho pra casa, né? Tá. Olha. Olha lá. Carlinho reta. O chavirinho já pegou três? Pegou, né? Três. Três. É. O chavirinho eu tô no zero ainda. Mas vai dar certo. E eu tô vendo os peixes aqui. Ó, tô vendo um lisbão aqui, ó. O Carlinho já pegou mais uma. Olha. E aqui beliscou. E não veio nada. Pegou ele com a coisa mais linda, gente. Ó, a coisa mais linda, gente. É, rapaz. Demorei pegar, Carlinho. Mas quando eu peguei, vale pelos três lamari. Aí, ó. E vale pelos três lamari do Carlinho. Deixa eu tirar ele aqui, pessoal. Deixa eu tirar ele aqui. Tô meio enroladão aqui, pessoal. Olha só, pessoal. Coisa linda de ver. Olha só que coisa linda de ver. Ó. Bacana, né? Bonito, né? Já valeu. Vamos ver. Vamos ver mais. Faz isso aqui, ó. Já ajuda bem no frito, hein? O Carlinho pega sempre com o molinete, né, Carlinho? Esses daqui, né? Pega sempre com o molinete. Olha, apareceu outro ali, ó. Liscando, tá puxando, tá levando lá, ó. Tá levando lá, ó. Olha, uma cará. Uma cará mais bonita, mas bem azulzinha. Ó, vai, Carlinho. Tá pegando só lambari e eu tô pegando só o cará. Bão também. Vou tirar ele aqui. Aí, pessoal, ó. Carazinha. Já ajuda bem no frito da tarde, hein? Rapaz, hoje... Já me animei mais. No comecinho tava... Tava bem... Acabou a sua minhoca, senhor? Tirando minhoca. Ali tá tirando minhoca. A pescaria é um jogo de paciência. Né? Ó a ciência que tem com as butucas que tá comendo minha cara aqui também. É aí, pessoal. É um rio, ele é... Um rio tem uma certa largura, porém, ele é... Ele é raso, entendeu? É pedra, só pedra. A gente já pegou uma, mais uma, né? Ó, pegou mais uma lá, ó. É. Aí, pessoal, aqui. Ele já tá por fora do rio. Acho que a chance de pegar algum lambari já aumenta, já, né? Vamos. Água limpa, 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 ó. Transparente. Ainda mais de um metro de profundidade, a gente tá vendo o fundo do rio com nitidez total. A linha vai com a cabeceira da cachoeirinha ali, ó. E a gente vê os lambari no fundo hoje. Tá um dia... Assim como vocês podem ver, tá o dia... O sol aparece, aí fica nubrado, aparece, fica nubrado. Vamos mais pra cima um pouco, pessoal. Ó, a gente pode até não pegar peixe, mas... Só o prazer que eu tenho de mostrar essas riquezas que nós temos aqui nos sítios, aqui no Vale do Ribeira. Tem muitos rios desse daqui, ó. Cachoeirazinha igual essa daqui. Nossa, o Vale do Ribeira é cheio disso daqui. É um lugar bem preservado. O Vale do Ribeira é um lugar muito preservado. Então, tem muito disso daqui, como vocês podem ver. Então, mesmo que a gente não pegue peixe, eu vou mostrar pra vocês essas riquezas que nós temos aqui de água, de... Esses rios. Alguns lambari que nós já pegou, já, né? E a... Pegamos Lisbão. Aqui o Carlinho. E hoje é um dia que nós resolvemos tirar uma folgazinha. Então, nós vamos... Nós vamos mostrar um pouco do que nós vivemos aqui pra vocês nessas beiras de rio, né? Espero que vocês estejam gostando aí. Hoje não tá arrendendo muito peixe, muito lambari. Mas... É um prazer muito grande de andar por essas beiras de rio aqui. E poder mostrar, compartilhar esse momento com vocês aqui, ó. Essas águas tão cristalinas, tão limpas, tá vendo? Ó. É, agora eu vou atravessar ali praquele outro lado ali. Olha aí, pessoal, que poço mais bonito aqui, ó. O lugar de tomar banho é que passa em cima uma mangueira d'água aqui, ó. A gente vai ver se pega nos lambari aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aí. Assim mesmo. Pestaria assim mesmo, nem tudo que acontece, né? Como eu vinha falando, a gente pode até não pegar peixe, mas... É o prazer de desfrutar de um ambiente desse bastinho. E a gente já se sente bem privilegiado, né? Esse lugar maravilhoso disso aqui, ó. Mas a lambari hoje não falta a lambari. Então, pessoal, acho que por hoje chega. Não vai render muita coisa, não. O salinho pegou, acho, uns quatro ou cinco, né, Pedro? É. Eu acho uns quatro ou cinco lambari. E é isso daí. Tá bom. Não? Tá bom. Graças a Deus, tá bom. Mas só o prazer de poder mostrar pra vocês o rio aqui. Já pra mim já tá ótimo. Espero que vocês aí também tenham gostado, né? Então, do resultado, nem tanto, porque pegamos só um pouquinho de peixe aí. Vou mostrar pra eles. Então, pessoal, aqui, conto em clave. Não consegui não pegar quase nada, não. A gente pegou quantos peixinhos que a gente... Peguei seis. Eu sei. Deixa eu ver quanto que eu peguei. Deixa eu ver quanto que eu peguei. Eu peguei... Peguei quatro. Peguei duas. Peguei uma. Ainda vai embora? Olha que o Lisbão não bonito. Pegou um Lisbão, duas caras e um lambari só. Peguei bem pouco peixe. E, pessoal, peguei só lambari. O carlinho pegou seis lambari. E tá bom, né? Tá bom. Só o prazer, como eu falei, só o prazer de mostrar o rio pra vocês. A paisagem aqui já vale muito. Porque tem pessoas pedindo, né? Pra gente mostrar isso daí. Tem um rio no Fica-Pau. A beça vermelha ali, ó. Ah, não dá pra pegar ele. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Mais um pouco dessa... E mostrar a natureza do nosso lugar aqui, né? Que Deus abençoe. Muito obrigado, né, filho? Muito obrigado, pessoal. Em outro momento, fazemos outra pescaria aí que venha render mais aí. Pra nós mostrar mais resultado pra vocês aí. Mas só o fato de mostrar o rio pra vocês aí já tá de bom tamanho. Já tô muito grato por viver num lugar desse daqui. É muito bom, não é, filho? Com certeza. Eu sinto prazer de vir pro rio. É sim de pegar peixe. Eu sinto prazer de vir pro rio, mas pra essa diversão aqui, ó. Barulho de água constante, ó. Respirar esse ar puro, né? É uma maravilha de Deus o negócio desse daqui. Pode ter certeza que é muito bom, pessoal. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta o vídeo. Compartilhe com alguns amigos que você achar interessante. Pessoas que gostam de um ambiente desse daqui. E que Deus abençoe. Muito obrigado. Valeu, Cora Pescaria? Valeu. Valeu. E que pôr um deles que são?